Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero fazer uma apresentação, uma nova ferramenta de animação para você que quer criar seus canais Dark no YouTube. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo e nesse vídeo eu vou trazer uma ferramenta inédita onde você vai criar vídeos de animação. Assista esse vídeo até o final, que esse vídeo está imperdível. Assista até o final, certo? Aproveita e inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Bem pessoal, eu estava fazendo uma pesquisa aqui no Google e encontrei essa ferramenta. Eu achei muito legal e resolvi gravar um vídeo aqui para trazer para vocês. Eu ainda não vi nenhum youtuber brasileiro falar dessa ferramenta. Por esse motivo também resolvi fazer esse vídeo aqui. Essa ferramenta vai criar um vídeo animado para você, só que de maneira bem simples e fácil. Bem simples e fácil de fazer. E o melhor ainda é que é gratuita. Você vai fazer seus vídeos gratuitamente. Para encontrar essa ferramenta, você tem que vir no site da Adobe. Eu vou deixar aqui o endereço, certo? É adobe.com, express, create, vídeo, animação, que é animatron aqui, que ele está, não é no português, animatron, YouTube. É mais ou menos isso que você vai digitar. Eu não sou muito bom no inglês. Mais ou menos isso que você vai digitar aí para encontrar esse site, certo pessoal? Esse site é da Adobe. Adobe é conhecida aí por ter muitas aplicações, muitas coisas aí que a gente utiliza. E agora ela vem com essa ferramenta aqui, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. Ela é a Adobe Express, certo? Adobe Express. Eu vou traduzir aqui, pessoal, para o português, que fica mais fácil de explicar para vocês. Aqui diz o seguinte, olha. Faça animações para o YouTube gratuitamente. Já deixo bem claro aqui que é gratuitamente. Transforme sua voz em um personagem animado de destaque para seu canal do YouTube. Comece de forma rápida e fácil usando o Adobe Express. Pronto. É da Adobe Express, certo pessoal? Você digitar aí no Google, você vai encontrar. Ok? E aqui, pessoal, para criar essa animação aqui de início, você não precisa nem fazer cadastro. A não ser que você queira, mas de início você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, certo? Para criar sua animação, o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, olha. Faça animação para o YouTube. Está assim porque eu traduzi, né? Mas se tiver em inglês, vai estar outras palavras aí. Você clica aqui e você vai ser direcionado para outra página. E é aqui que a gente vai fazer o trabalho todo. O trabalho aqui. Que, na verdade, não dá muito trabalho, certo? Porque é bem simples. Aqui do lado direito tem os personagens que você vai usar. Os personagens principais, olha. Se você clicar aqui, olha, você pode colocar só seres humanos. Está aqui, olha. Personagens humanos, né? Clicando novamente você tem criaturas. Esse daqui com criaturas é ideal para você que tem canais dark infantis, certo? Um canal dark infantil vai ser muito bom para você usar aqui esses personagens, certo? E emojis também tem aqui. Tem também comida, certo? Você tem um canal dark infantil que fala de comida, alguma coisa assim. Dá para você também criar aqui o seu vídeo animado usando esses personagens aqui, certo, pessoal? Se você vai fazer um vídeo mais sério, você faz com seres humanos. Vai ficar uma coisa aí melhor, que vai se adaptar melhor. Aqui, pessoal, tem um fundo. Esse fundo aqui é o fundo que você vai escolher para você usar aqui no seu vídeo, olha. Aqui é a parte de trás do vídeo. Você coloca o que você quiser. Quando você vai clicando, já vai mudando aqui, olha. Certo? Você vai clicando, já vai mudando o fundo aqui. Certo? Olha, tem vários fundos aqui. Você vai clicando, olha, no bazinho aqui. Bem legal. E aqui, olha, pessoal, você vai escolher o tamanho. O tamanho aqui, se você quiser o tamanho paisagem, é só clicar aqui, olha. Certo? Que é o tamanho ideal para vídeos do YouTube. Mas se você quiser criar um shorts, um reels, você tem vários formatos aqui para você utilizar. Certo? Para todas as redes sociais. Você é só clicar aqui e você escolhe. Tem Instagram, aí Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest. Tem várias redes sociais aqui. É muito legal, certo? Muito bacana mesmo o que você pode fazer com essa ferramenta aqui, ok? Aí, eu já escolhi aqui esse personagem, mas se eu quiser usar outro, é só clicar, pessoal. Clicou em cima, esse personagem já vai, já aparece aqui, olha. Certo? Eu coloquei aí no início do vídeo a minha criação, do jeito que ficou, certo? Do jeito que ficou a minha criação. Para você ver, para que você possa ver o resultado, certo? Eu vou colocar, eu coloquei no início do vídeo, logo para você ver. Mas para animar aqui é muito simples, certo? É muito simples. Você escolhe o seu personagem, por exemplo, esse personagem aqui, ok? Eu vou colocar outro fundo aqui. Vou colocar outro fundo. Vou colocar essa casa aqui, olha. O fundo de uma casa ou uma coisa assim. Pronto. Aí, para gravar, pessoal, é só clicar aqui em gravar, ok? Tem duas formas. Mas para gravar, é só clicar aqui em gravar, ok? Você vai utilizar a sua voz para gravar o seu vídeo. E se você tiver já um áudio, se você quiser usar uma voz sintética, tem vários sites aí para fazer isso, você pega o seu áudio aqui e vem aqui, olha. Escolher um arquivo de áudio, ok? E você pode clicar aqui também em aprimorar a fala, certo? Vai deixar a fala aí com a melhor qualidade, ok, pessoal? É só clicar aqui, gravar seu vídeo, como você viu aí no início do meu vídeo, do jeito que ficou. Vou fazer a gravação aqui para vocês, pessoal, agora. Eu tenho certeza absoluta que essa ferramenta vai ajudar muito a você que tem canais dark no YouTube. Pronto, já está fazendo aqui, pessoal, a renderização do vídeo, certo? E para baixar, pessoal, o vídeo é só clicar aqui em baixar, certo? Pronto, só escolher o local aí que você quer baixar seu vídeo e vem aqui em salvar. E pronto, está feita a sua animação. É só você postar no seu canal dark no YouTube. Eu tenho certeza que o seu canal vai ser um sucesso e você pode usar para vários nichos, como eu mostrei aqui. Vários nichos aí. 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 Vários nichos aí.